Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e estou aqui para listar algumas coisas que fazem um bem danado para a tua vida. Então, eu quero lhe pedir que se ligue nas dicas que eu vou lhe passar agora, porque elas são boas para a qualidade de vida, tá? E que dicas são essas? Eu quero mostrar para vocês o que faz bem para você. Então, chorar, principalmente quando a alma está aflita, faz muito bem para a saúde, minha gente. Então, nada de você ficar fingindo que está tudo bem quando você precisa chorar. Então, tem momentos na sua vida que faz bem chorar, que faz bem colocar para fora o que te machuca, tá? Não acumule ressentimentos contra as pessoas. Uma técnica que eu costumo ensinar muito aqui no canal é que quando você estiver se sentindo, quando você estiver sentindo seu coração apertando, quando você sentir uma raiva, uma ira, sufocando você, querendo gritar com todo mundo, morder quem aparecer pela sua frente, escreva, escreva, isso mesmo, escreva, coloque para fora tudo que está lhe perturbando, que está lhe entristecendo, que está lhe chateando, escreva tudo que lhe incomode e escreva como você está sentindo. Ah, eu gostaria que essa pessoa fosse atropelada, que as tripas dela se esbagaçassem, saiam pela boca. Coloque exatamente como você está sentindo. Quando no momento de raiva, de tristeza, seja qual for a emoção que esteja te angustiando, decepção, mágoa, você escreve, coloca para fora tudo que você está sentindo. Ao terminar de escrever, você vai sentir um alívio quase que imediato. Então, aquilo faz um bem, você não guarda aquela emoção, você não fica com aquele ressentimento para dentro de você, envenenando a sua alma, você coloca para fora, você alivia. Então, deixe para lá tudo que for pequenas coisas, pequenas chateações, pequenas mágoas, pequenos aborrecimentos. Simplesmente deixe para lá, para que ficar carregando isso? Para que ficar crescendo coisas que são pequenas, coisas que são assim, foram pequenas chateações. Então, não alimente aquilo, alimente tudo que é bom. Isso sim vai fazer bem. Alimente tudo de bom que alguém faz por você e não pequenas chateações que acontecem no dia a dia e que são comum. Isso é comum, porque nós somos humanos. Então, as falhas já são esperadas, minha gente. Então, alivie a sua vida. Não fique pensando demais, pense menos. As pessoas que praticam meditação, que esvaziam a sua mente, que vivem o momento presente, são muito mais felizes. Então, faça isso. Alivie a sua mente. Relaxe. Outra coisa, acredite mais nos seus sonhos. Acredite no seu potencial. Muitas vezes você não consegue seguir adiante com o seu sonho. Você acredita que é por conta de uma besteirinha? Sabe? Tipo, um ambiente bagunçado. Aquilo ali não te deixa ter clareza mental. Aquilo ali atrapalha você para refletir, para planejar, para cuidar de suas coisas. Então, para tudo. Organize tudo e depois comece de novo. Não terceirize jamais sua felicidade. Sua felicidade é responsabilidade única sua. Não deixe para ninguém cuidar da sua felicidade. Cuide da sua felicidade você. Entendeu? Aprenda a ir embora quando é preciso. Se você está em um ambiente onde as pessoas te machucam, se você tem amizades como pessoas que te colocam para trás, que não te incentivam, que não te inspiram, corre. Evade. Vá para longe. Outra coisa, aprenda a ficar em um ambiente somente quando for recíproco. Então, você dá carinho, a pessoa lhe dá carinho. Você dá atenção, a pessoa lhe dá atenção. Você dá amor, a pessoa lhe dá amor. Esse é o lugar que você deve ficar. Se ligou na dica, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de dar um tapinha no joinha. E vem comigo ser feliz. E vem comigo ser feliz.